O Haluca vendo que o seu canal caiu de produção, caiu de visualização, ninguém tá mais o assistindo por causa dessa, de que a imagem do Haluca ficou toda destruída, ficou toda queimada, que ela mesma que se queimou, tá ligado, com as atitudes merda que ela cometeu, né, agora tá pegando 3 mil visualizações, 10 mil visualizações, 10 mil visualizações por vídeo aí, ó, 12 mil, como cês tão vendo aí, tá ligado, como só tá pegando esse baixa view aí, né, e o nosso querido Haluquitos quer aparecer, né, ela quer, porque quer aparecer, né, quer ela armar alguma outra coisa aí, alguma outra treta, iniciar alguma outra coisa aí, porque ela viu que farmou muito com essas paradas, ou muito canais de opinião, farmaram com isso, quer dar uma farmadinha também, né, então, o que que ela fez, ela basicamente, é, vazou um áudio dela, ameaçando, que vai, falando que vai acabar com os canais de opinião, tá ligado, que vai, pô, acabar com todo mundo que falou dela, tá ligado, então, vou deixar esse áudio aí dela rodando aí agora, pra vocês virem, tá ligado. Pessoal, comentem, o que cês acham, será que o, a nossa querida Haluquitia vai conseguir se vingar de todo mundo, na qual ela vai falar aí? Então, sobre deixar o podre deles, assim, tudo separado, uma paixinha, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso daqui a uns dias, quando eu abaixar essa poeira, porque eu vou ter que esperar passar isso um pouco, mano, porque, pra eu fazer isso, eu vou querer pegar ele certinho na hipocrisia deles, entendeu? Exatamente na fala que eles contradizem, e pra eu fazer isso, eu vou ter que assistir os vídeos que eles fizeram sobre mim. Mas, mano, futuramente, a gente poderia fazer um negócio, assim, reunir em geral, assim, criar um servidor privado, pegar todo mundo que tá, tipo, fudido, cansado dessa merda de, dessa hipocrisia de canal de opinião. A gente se reúne, e só vai, assim, montando um dossiê gigante, é, com vários canais de opinião, assim, relatando a hipocrisia deles, tá ligado? Vários, 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 vários. E aí a gente, assim, só, pô, joga a merda no ventilador, tá ligado? Imagina que foda seria, a gente faria uma revolução, acabar com todos os canais de opinião, assim, de uma só vez, pô, tá ligado? Porque, como eu falei pra vocês, vocês foram as únicas pessoas que me fizeram perceber que eu não tava, que eu não era um arrogante de merda, que eu não tava, é, enfim, que eu tava sentindo que eu tava sendo, feita quase uma lavagem cerebral em mim, pra eu acreditar que eu tava errado. Com essas imagens aí que vocês viram do Haluca de terror aí, velho, repreende, tá repreendido, isso aqui é um crucifixo, tá vendo? É um crucifixo, deixa eu exorcizar o Haluca aí, gente, alguém exorciza isso aí, velho, alguém exorciza, pelo amor de Deus, sai fora, sai de ré essa, essa, essa imagem aí do Haluca de terror aí, pelo amor de Deus. Sexta-feira 13 já passou, velho, é, Halloween já passou também, pelo amor de Deus, gente, caraca, é que tá andando comigo, tá aqui também, ó, 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 tem uma cruzinha aqui também, ó, 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 tá tudo protegido aqui, tá ligado? Contra esse Haluca demoníaco aí, pelo amor de Deus. Bom, provavelmente aquilo ali é uma conversa da Haluca que vazou com alguém no Instagram, e ela mesma falou, vocês foram perceberam que eu não sou isso, que, 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 sei lá o quê. Deve ser aqueles, deve ser esses fãzinhos, será, baba uva aí da Haluca, porque todo mundo viu que ela tava errada, olha as merda que essa garota fez na internet, olha os crimes que essa porra cometeu. Quem ainda acha que ela tá certa, cara, deve ser um, um, um passador de pano, ou sei lá, um desses aí que sempre, deve ser uma dessas tropinhas aí que sempre defendem aquilo que tá errado, entendeu? Então, aqui ó, sai de ré aí, vamos exercitar, bom, ela agora vai querer destruir, fazer uma revolução, uma rebelião, vai juntar todo mundo que tá do ladinho dela, todos os gadinhos dela, todos os baba uva dela, pra acabar com todos os canaisinho de opinião. Será que ela vai peitar o Deus Digo? Eu acho difícil, o Deus Digo destruiu ela, velho. Ei, o que vocês acham? Será que vai vir mais coisa por aí, velho? Tomara que não, velho, eu já tô cansado de falar de Haluca, velho, já faz tempo, sei por que que eu tô falando isso daqui, caralho. Mas chega, gente, chega, isso já acabou, velho, Haluca tentando aí alarmar mais coisa, tentando aí subir aí de novo. Não, não, Haluca, sei lá, arruma outra forma, pede desculpa, mesmo que isso esteja sendo tarde demais, sabe? Aí dá tempo pra tudo, enquanto a vida ainda dá tempo, sabe? Então, até a pessoa, o bandido que tava lá na cruz com Jesus Cristo pediu perdão, enquanto ainda tava vivo e foi salvo. Então, poxa, pede perdão aí, sei lá, ao invés de fazer uma rebelião, eu pede desculpa aí pra todo mundo aí, pô. O bagulho é tão difícil assim de se fazer, não. É isso, gente, espero que isso aí não vire mais alguma coisa, né? Eu tô cansado disso daí. Haluca, chega, 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 Haluca e Yanni, chega, gente, chega. Pelo amor de Deus. Lá vai, tu vai.